A CIDADE NO BRASIL 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 As portas estavam todos fechadas, tinha que ter algo que eu não tinha visto. Isso era uma perda de tempo. Se eu não fazia algo tão rápido, eu estaria se cria a minha vida muito longa. Minha oz e oz foram fechadas, mas pelo menos eu consegui respirar. Eu estava tentando saber qual caminho eu estava indo quando descobriu alguma outra arquitetura brasileira não designada para a fisica americana. A CIDADE NO BRASIL Aqui foi a carta do sistema de segurança de Bronco. Jesus, foi aquele cara. Eu já vi ele na favela. Bachmeyer, o cara do esquerdo. O cara do esquerdo atrás do esquerdo. Cristo, o cara do esquerdo. Ele, o cara do esquerdo. Ele, o cara do esquerdo. A CIDADE NO BRASIL O que mais? Cobertura, por favor! Deus, por favor! Você atira feito um viadinho, seus trouxas! Vamos, porra! Vamos! Você não é aqui, minha vida! Você vai se pisando! Vamos! Eu não consegui tirar essa peça da cabeça. Por que o Ufe matou Rodrigo? Eu não consegui encontrar as respostas no labo. Eu tive que pressionar! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Só tem uma lei nessa porra dessa cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Fogo! Ok, ok, não me mata, não me mata! Ok, 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 ok! Becker e Bachmeyer tavam tomando o seu pedaço e vendiam na palestra. Agora eu estava chegando para o meu. Você errou, seu cuzão! Peraí! Não! Não! Lobos! Para frente! Para frente! Me dá cobertura! Porra, porra! Fica aí! Era pra você ter dado cobertura no céu! Ficou! 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 Obrigado por toda a luta! 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 A fat bald dude with a bad temper. Obrigado por toda a luta! O que é isso? 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 O que é isso?